Desde ontem, o SBT Interior 1ª edição está exibindo uma série de reportagens que você vem acompanhando sobre o golpe militar que completa 54 anos amanhã. Durante a ditadura, mais de 200 mil pessoas foram perseguidas, presas e torturadas. Mais de 400 ativistas foram mortos e cerca de 200 presos políticos continuam desaparecidos. Hoje nós trazemos aqui para vocês a história de um filho que conseguiu identificar a ossada do pai desaparecido há mais de 40 anos. Na família é de Votuporanga, aqui no Noroeste Paulista, e você vai conhecer ainda os detalhes da prisão de um professor que entrou para a história da amnistia internacional como o primeiro caso de ação urgente no mundo. A prisão aconteceu em 1973, no centro de Aracatuba, e são essas histórias que a gente acompanha a partir de agora. Para os historiadores, o golpe de 1964 não significou apenas a interrupção pela força de um governo eleito. Representou a implantação de um regime baseado numa ideologia repressora, contrária aos princípios da democracia e dos direitos humanos. Diversas associações internacionais acompanharam de perto a situação dos brasileiros na época. Em 1972, a Amnistia Internacional lançou um dos primeiros relatórios globais sobre tortura. Aracatuba, no interior de São Paulo, teve papel crucial no início das atividades da organização no país. A prisão de um professor na cidade entrou para a história da amnistia internacional como o primeiro caso de ação urgente no mundo. Ações urgentes são grandes mobilizações para ajudar pessoas sob risco. Era fevereiro de 1973. Luiz Basílio Rossi estava nesta casa onde morava com a família aqui no centro de Aracatuba. Durante a madrugada, militares fortemente armados invadiram a residência atrás do professor. Ele foi detido e levado para São Paulo. Era o início de uma longa jornada de violência e tortura. Significou, por exemplo, apanhar. Significou apanhar o quê? Apanhar aqui, assim, dois tapas no ouvido. Choque elétrico, não é? Tem uma maquininha que eles tinham assim, que botava nos dedos ou botava na parte genital. Você, à noite, quando você ouvia a tortura, há o som de música clássica. Eles botavam a música clássica para abafar o som. A amnistia só ficou sabendo da prisão de Basílio depois que Maria José, esposa do professor, conseguiu avisar uma vizinha. Isso porque mesmo após a prisão, a casa continuou sendo vigiada por agentes da repressão. Eu escrevi, o Luiz foi preso. A senhora avise, por favor, avise o Franco Baruzelli para avisar o bispo de Lins. Eles sabiam da nossa situação, da atuação do Luiz, então imediatamente eles deflagraram esse aviso para a amnistia internacional. O Franco foi seminarista, falou em latim com o Zé Oscar e o Zé Oscar falou em inglês com o pessoal da amnistia e com o bispo. E a partir daí ele ficou monitorado pela amnistia internacional. Aí falaram que tinha três filhas, que eu fiquei preso na casa. Depois do caso do Arasatubense, a amnistia internacional já fez mais de 150 mil ações de urgência em todo o mundo. São cerca de 400 por ano. O ativista saiu da prisão em outubro de 73, graças ao apoio recebido da amnistia internacional. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade investigou as ações da ditadura. O documento foi divulgado em 2014 e contabilizou mais de 200 mil pessoas perseguidas, presas e torturadas durante o regime militar. Além de 434 mortes e o desaparecimento de 210 presos políticos. Uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos foi criada para investigar os casos. O jurista Miguel Reale Jr. foi o presidente da comissão entre os anos de 1995 e 2001. Aqui na capital tem os corpos que foram encontrados em Perus. Ou seja, eles faziam um teatro ou um teatrinho para justificar o assassinato como se fosse legítima defesa das forças policiais. E depois diziam que a pessoa tinha fugido, tinha desaparecido sem interferência da força policial. Na verdade, eles acabavam enterrando essas pessoas como indigentes em vala comum. Quatro ossadas de corpos enterrados na vala clandestina de Perus, em São Paulo, já foram identificadas. A mais recente foi em fevereiro deste ano, do ex-preso político Dimas Antônio Casimiro, que é do interior de São Paulo. E foi, à época, preso acusado de participar da morte do dono de uma distribuidora de gás em 1971. Dimas era militante do grupo VAR e foi também dirigente do movimento revolucionário Tiradentes. Grupos que usavam a luta armada para combater a ditadura. À medida que o regime se tornava violento, a sociedade e os movimentos sociais reagiam também de forma violenta. Então, a gente vai ter movimento armado por parte da esquerda, só que eles não foram ação, eles foram reação ao sistema militar. Dimas foi morto aos 25 anos de idade. Ele era corretor de imóveis e começou a militância em Votuporanga, noroeste do estado de São Paulo. Dimas teve apenas um filho, que continua morando na cidade do interior. Eu tenho uma admiração muito grande pelo ideal, você numa época daquela, muito complicada, você se manifestar, não havia democracia. Então, assim, eu sei que as coisas mudam hoje. Se for comparar com hoje, com os dias atuais, cada um tendo consciência da sua parte. Porque eu acho que fazer política não é você ser apenas candidato. Eu acho que é você ser consciente da condição do país, você lutar por um futuro melhor, não aceitar a corrupção, não aceitar a falta de educação que existe hoje e passar isso também para os filhos. Eu acho que isso é uma maneira de você também lutar por um ideal, por um país melhor. E aí